Essa descoberta do mundo espiritual trazido pela ciência, ela vai trazer consigo também algumas coisas bastante interessantes. Coisas agradáveis e coisas menos desagradáveis. Por exemplo, isso vai trazer o seguinte para toda a sociedade no mundo inteiro. E como eles vão conhecer o mundo espiritual, sobre a sua vivência, a forma que nós vivemos, porque aqui também nós temos isso, né? Temos gente boazinha e temos gente mauzinha. Então, os mauzinhos, os bonzinhos, quando retornarem ao plano espiritual, provavelmente eles vão se afinizar e conviver com os bonzinhos. E os mauzinhos, em função, quando eles retornarem às pátrias espirituais, eles vão viver em afinidade com os mauzinhos. Então, aquele conceito que existia no passado, já de muitos anos, milênios atrás, quando existia o céu e o inferno, provavelmente esse mundo maravilhoso dos bonzinhos, que estão evoluindo, que estão melhorando, que estão progredindo, trazendo uma série de coisas, esse é um mundo ideal que todo mundo quer sonhar. E aquele mundo mauzinho de sofrimento, de dor, de um contra o outro, daquelas coisas, esse talvez seja um inferno, entre aspas, que muita gente não quer ficar ali. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Com essa certeza, o que vai acontecer, então, para acelerar ainda mais o nosso processo de melhoria da nossa transformação? Nós vamos ter a certeza de que a responsabilidade vai ser nossa. Nós queremos viver com os bonzinhos. Se a gente ser bonzinha, nós temos que começar a mudar o nosso comportamento. Melhorar cada vez mais. E vai ser um processo acelerado. Tem uma fala de um pastor evangélico, o pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim, ó, se você encontrar uma mulher bacana, trabalhadora, bonita, interessante e tal, não atrapalha ela não, deixa ela em paz, né? Eu acho que é mais ou menos essa visão para esse mundo, né? Que assim, às vezes a gente está tão inferior, que se a gente souber de um mundo, que todo mundo vive em paz, um ajuda o outro, acho que o que nós vamos fazer lá, né? Acho que nós só iremos lá atrapalhar, né? Que a gente se prepare para ser essa pessoa também, né? Exato. Para que a gente possa conviver junto, né? Conviver junto melhor. Então, essa descoberta, essa realidade, ela vai trazer uma grande oportunidade para toda a humanidade. Que é a oportunidade de quê? De fazer, de fazer, se fazer melhorar. Das pessoas, né? Esses homens e mulheres, espíritos encarnados, para que eles possam tomar a decisão de se transformar e de se melhorar. Reparar determinadas coisas. Começar a olhar de uma forma diferente essa existência. Saber que existe um futuro melhor. Sabendo que eu posso galgar para aquele futuro melhor. Então, essa vai ser a grande, né? Então, muitas vezes relacionamentos que estavam perdidos, amigos que a gente tinha brigado, que a gente estava agora, sabe, sem falar, com ódio, rancor, raiva, enfim, uma série de coisas. Nós vamos começar a entrar num processo. Agora, tem que ser um processo calmo, né? Controlado, sem deixar que a ansiedade que eu falei no começo possa atrapalhar esse nosso processo. E essas pessoas também terão oportunidade de pedir perdão. Essas pessoas também terão oportunidade de perdoar. Essas pessoas terão oportunidade de servir. E essas pessoas também terão oportunidade de baixar o seu orgulho e também de ser servido. Então, são todos comportamentos, não vão ser comportamentos compulsórios, mas vão ser comportamentos que nós vamos ter a certeza de que é o caminho que nós temos que ter. E sabendo de toda essa existência, de todo esse processo, é que nós vamos começar de uma forma muito acelerada um processo nosso de regeneração. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também, não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo, todas as quartas, às 19h, no YouTube. Vem com a gente! o link está aqui na descrição do vídeo. Vem com a gente! O que é isso?